A noite, onde pode-se dizer as extraordinárias aventuras dessas crianças começaram, foi a noite em que Naná latiu para a janela, mas não havia nada lá fora. Então as crianças esqueceram o assunto, pois o que perturba um adulto nunca perturbará uma criança. Mãe, alguma coisa pode nos machucar depois do abajur aceso? Não, querido. Eles são os olhos que a mamãe deixa para vigiar os filhos dela. Mãe, alguma coisa pode nos machucar. 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 Mãe, alguma coisa pode nos machucar.